Vamos tentar ganhar aqui, sair com a vitória. Vamos lá Beto, faz a diferença. Tocou no Beto. Deu um come e bateu dentro. Sem brincadeira, tá lá. Boa garoto. Valeu, dá a dancinha, dancinha. Boa moleque. Valeu ao Lucas, vem o Lucas K10. Caralho, cadê o Neymar? Valeu, é nóis. Tá entrosado já o Beto. Vou passar aqui o que você toca aí. Boa. Ah, muito forte, cara. Muito forte, cara. Ela tinha tudo... Daí. Golaço, golaço. Puta aquela merda, velho. Porra. Dominei, já ajeitei, ó. Sem deixar... Não, deixei cair. Puta, por pouco, cara. Por pouco. Eu não fiz 2x0. 2x0. Não pode dar tanto espaço assim para o adversário. Valeu. O goleiro tem toda razão de ficar bravo. Boa. Beto passou, já pediu. Tocou. Tocou no Nela, bateu de fora. Por pouco, não faz 2x0. Que jogadaça a seleção brasileira. Joga muito fora de casa. Olha o Lucas faz, hein? Toca a bola. Beto vem pra cá. Pede a bola, Beto. Tocou no Beto. Beto vai pra cima. Beto viu. Que passagem. Que passe. Tá lá. Nossa. Além de ser artilheiro, é um líder em assistência, cara. Incrível. Valeu, Alan. Jogadaça, cara. Que passe. Foi pra cima. Ah. Tocou. Tá lá. Golaço. Leva a torcida. Leva a torcida aqui, ó. Comemora aí, ó. Comemora aí. Ah, era pra ir pra torcida, cara. Passar 3 gol, não. Valeu, Beto. Mais um. Nossa, cara. A seleção vai esquecer o Neymar desse jeito. A Neymar nem aparece, ó. Tá jogando. É o 9, velho. Mas nem aparece. Sai com ela. Ele vai tentar de fora da área. Ele vai tentar de fora da área. Uh. Foi por pouco. Deixa eu levar essa bola pro ataque. Que a seleção baseira eu tô deixando o Equador gostar do jogo. Sai cruzando a frente do Zaga. Ah, perdi a bola. Putz, adiantei demais. Ah, sobrou. Putz, eu cortei novamente, mas sobrou. Tá impedido ou a posição é legal? Foi, 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 foi. Foi ele. A posição não tá impedido. Porra, Neymar. Não foi dessa vez. Vamos lá. Perto. Última tentativa. Tá esgotado. Tá esgotado. Vai, sobrou. Boa, garoto. Vem pra galera agora. Vem pra galera. Provoca a torcida. Provoca. Ha. Pequena parte do Brasil lá em cima, comemorando. Valeu, time. Nossa, o Beto tá jogando demais. O cara tá louco. Esse terceiro gol foi feito com isso. Quantos gols ele vai marcar hoje, hein? Coisa impressionante. E vai acabar o jogo. Agora são eles que vão ter que arrumar. Já era. Fim de jogo. Ah, não? Olha, ia pegar a bola e ia pra cima. Ia fazer mais um. Sem nenhum chute, Equador, no gol? Aldribe, chuta daí. Valeu. Boa. Valeu, 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 time. Muita comemoração. Vitória importante. Fora de quase. Equador tá bravo. Vamos pra próxima partida, já. Tá aí a classificação. A Argentina com um ponto na frente. Tudo isso culpa daquela vitória em cima da gente. Mas beleza, vai ter volta. Relaxa. Segundo jogo agora é contra o Peru. Vamos tentar vencer também pra continuar na caça ali da liderança do grupo. Senhoras e senhores, eu sou Silvio Luiz e o comentarista de hoje é Aldo Beto. Que clima, pra que partida, Silvio Luiz? Vai ser um jogaço. Um abraço a todos. Direto de Belo Horizonte. Estamos aqui no Mineirão. A casa dos dois grandes times. Tá aí os times entrando em campo. Vamos com a partida. Vamos cortar aqui a cena de entrada. Vou pedir a bola já. Vou mostrar que tô sem brincadeira. Vamos lá, vamos lá. Botou na frente já. Já deixou um pra trás. Opa, opa, opa. Ah, na hora do chute, cara. Mas valeu, valeu, valeu. Toca em mim. Boa. Daí mesmo, daí mesmo. Brincadeira, porra. Toca aqui. Daí, daí não. Vou ameaçar. Aí eu vou ameaçar de novo. E bater de esquerda, colocadinha. Puta. Não acredito. Ah, perdeu a bola. Puts, o cara pressionou ali. Ah, falta. Também cartão. Ah. Opa, é. Muita vontade, gente. Muita vontade. E eu vou passar. Onde eu vou passar. Lindo drible. Daí de fora na área. Vai, vai, vai. Puta, valeu, valeu, Neymar. Tava atento. Quase fez o gol. Rola a bola no segundo tempo. Galera, o Peru também não consegue chutar no gol, mas as nossas chances também não foram concretizadas em gol. Então estamos devendo. Tá 0x0. Não estamos ganhando a partida. Vamos tentar fazer algum golzinho aqui. Olha eu passando. Boa. Boa. Deixei pra trás. Deixou mais um pra trás. Bateu colocado. Tá lá. Puuu. Nossa, cara. Tá difícil, tá difícil. Tô fazendo grandes jogadas, cara. Tô chegando no gol, mas o gol não tá saindo. É aquele tipo de jogo que você pode jogar o dia inteiro. Que não saiu o gol. Tá aparecendo. Olha. Olha. Bateu certinho. Foi feito. Botou na frente. Vai, Beto. Daqui, Beto. Daqui. Porra. Ah, não acredito. Não, me tirou, cara. Não, melhor jogador em campo. Aí faz o gol agora. Quer ver? Falei. Nossa. Porra, vai pensar que foi eu, cara. Não, mas eu tava criando pra caralho. É que eu cansei, mano. Não tem como reagir. O sensacional pra quem faz é um horror pra quem faz. E como toca, cara. Já descurou a rede. Ainda não nasceu um goleiro pra defender esse chute. Que pique. Adianta. Adianta. Fez lá, toma cá. Porra. Primeiro fio dos caras no gol, véi. Foi gol. Caralho, vai acabar o jogo. A segunda chance do Peru no jogo. Enrolou com a bola ali. Vai cruzar? Oi, eu tô com errado, hein. Será que dá tempo de fazer um golzinho? Dá nada. Porra, acho que a gente se complicou na tabela agora, hein. Caralho. Se complicar, não se complicou, né? Ainda se classifica. Mas eu quero superar a Argentina. Quero terminar na frente da Argentina. Nossa, cara. Várias oportunidades. Tomei nota 5.5. Nem fodendo. Mas beleza, galera. Este foi mais um episódio do Romo Estrelato. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Inscreva-se no canal. Valeu. Vou ficando por aqui. Aguarde os próximos vídeos. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.